A escola do meu filho aqui em Nova Iguaçu dá total suporte para todos os alunos. É impressionante como o Rogério mudou a situação por aqui. Você está de parabéns, prefeito de Nova Iguaçu. É muito bom saber que o meu filho Caique estuda em um colégio que o prefeito faz questão de pagar todos os funcionários em dia. Rogério!